E aí, pessoal, a nova casa aí da HW, HW Motores, vou fazer um tour com vocês. Essa é a nossa nova casa, ó, só para vocês entenderem que a gente andou sumido uns dias, mas era porque a gente estava com uma mudança, a gente estava trazendo as coisas. Esse é o nosso novo espaço. Está aí, ó, só para vocês terem uma ideia, esse é o novo espaço da HW. Olha que maravilhoso. Nossos projetos, graças a Deus, conseguimos realizar mais esse sonho. Aí, ó. Tem mais, calma que tem mais. Aí, ó. Estamos abertos para projetos, para revisões, nacionais, importados. Escureceu? Está aí, ó. Esse é o nosso novo espaço. Olha que maravilhoso. É por isso que a gente se esforça tanto, ó. Está aí, ó. Aqui é uma parte mais operacional da nossa oficina. Está aí. Ainda está tudo meio bagunçado, estamos colocando as coisas no lugar. O pessoal sabe que mudança não é brincadeira, né? A coisa é complicada. Mas passei só para dar esse alô aí, para mostrar para vocês o novo espaço. Vão acompanhando, que tem muita coisa para acontecer. Valeu! Valeu! E aí